Deixa eu ver qual é o padrão. Ah tá, vou colocar os andares e os vidros logo, né? Acho melhor fazer isso logo. Isso vem para cá e isso vem para cá. Aí depois eu coloco o chão. Aproveitar que eu já tô aqui. Eu dei uma pausa rápida porque o telefone tocou e para variar não era ninguém. É provavelmente telemarketing, né? Não sei se acontece com vocês, comigo acontece o tempo todo. Ou é pílula da juventude, negócio para... sei lá. Ou é que que eu fiz aqui? Ai, caramba. Não era para ter feito isso aqui não. Aqui é a entrada. Não tem problema não. A gente tira. Colocou e tira. O bom do Minecraft é isso. Se você não gostou do que você fez, você vai e tira. E aí, deixa eu fazer isso aqui logo. Dois, três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco. É, são dois de vidro. E o outro... é, depois cobre, né? Ó. Pronto. Fechou. Aqui é a mesma coisa. Dois de vidro, um de quartzo. Deixa eu botar o vidro primeiro, né? Fica mais prático assim. É, todas vão ficar no mesmo padrão. Só que cada uma vai ter um aldeão que troca algo diferente. E aí, por fim, você vem colocando o bloco. As pontas sempre de... diferente, né? Para deixar a sua construção mais bonita. Beleza. Blackheart, amigo, qual a melhor camada para achar diamantes? É a 13. Vai na camada 13. Não, na 9 não. A 13 é a melhor. Ah, disseram que mudou. Depois da nova atualização, mudou nada. É a 13 ainda. Deixa eu ver aqui. É, cada lugar tem sua camada. Cada coisa, né? Selva, madeira da selva, vem pra cá. Um, dois, três. É, e começa assim. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, depois é de carvalho, né? Eu quero fazer padronizado, pra ficar tudo igualzinho. Não, depois é da selva e depois é de carvalho. Então, vamos lá pra nossa timelapse. Beleza, os pisos já estão prontos agora eu vou eu vou pegar mais vidro lá porque a gente vai precisar para fazer o negócio aqui é sempre fica faltando material eu tinha que trazer os baús para cá né. Baú do Shulker verdade. Carlos manda salve salve tá ao vivo ou estreia é ao vivo é live eu tenho que ver eu não sei se eu tenho baú do Shulker aqui eu só tenho lá na nossa vila mas acho que tem aqui também vocês estão vendo ao vivo galera a construção da maior a maior construção que a gente já fez no canal aqui até hoje hein mais de seis anos de canal mais de 12 mil vídeos a maior construção até agora mas é que só tem vidro normal eu quero tingido de branco e baú do Shulker eu tenho esse aqui por eu tinha tem tijolo de prismarinho aqui velho porque que eu quero isso ah vamos pegar esse daqui e calma aí calma aí calma aí calma aí eu vou voando para lá né que é mais rápido e eu tô juntando essas bandeirinhas aqui e aí é depois eu vou fazer tipo um cinto um cordão de proteção um alerta para os os pillagers que resolveram atacar eu tinha mais do que essas né mas por enquanto deixa essas três aí se eles vierem de algum lado depois eu vou fazer um pilar e vou encher dessas bandeirinhas aqui é a verdade deixa eu tirar esse prismarinho daqui porque não é daqui né e aliás deixe eu vou precisar dele aqui ó as coisas que eu tô usando na construção vão ficar todas aqui e eu preciso de mais vidro deixo as madeiras no meu inventário normal eu preciso de mais vidro tingido de branco ó ó ó para quem não viu ainda como é que tá ficando mapa mundo né aqui a biblioteca aqui a fazenda aqui a mob trap aquela ali e e aqui as pirâmides do Egito que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aqui o templo do oceano que a gente acabou praticamente até o fundo faltam só os pilares das laterais e aqui o mapa um pouquinho maior que mostra a nossa construção incrível e vamos lá é porque eu quero pegar vidro eu quero deixar aqui porque senão toda hora vou ter que ficar vindo aqui por enquanto tá bom não vou encher tudo não porque não precisa e ao ficar com dois pecs de cada tá legal né bloco de quartzo o pilar dois pecs mais um de bloco escada preciso de escada e aí a escada não tô usando agora então ela fica ali ó tá deixa eu pegar mais pilar e lá não bloco normal pela hora eu já tenho bastante e aí a gente pega nossa chucar box a de noite também fica da hora em dá para ver iluminação não tá tão bem iluminado quanto eu queria mas ali nosso bico que tá dando esse poderzinho de velocidade para gente que é extremamente útil babão games e cara lembro sim porque você não tem golem eu tenho tá na na vila do deserto mas para deixar aqui não não vejo necessidade tá tudo muito bem iluminado os inimigos não aparecem não espalho e com essa nova atualização você sabe né precisa estar 100 por cento escuro para poder espalhar algum mob e não é o caso né que tá 100 por cento iluminado e aí vamos lá e aí a todas as salinhas vão ficar mais ou menos essa configuração aí depois vou botar as bancadas uma mesa e vou confinar o aldeão é numa dessas cada aldeão vai trocar uma coisa específica com a a gente tá agora eu vou precisar de bloco e chover e cadê o bloco pilar tá aqui e é o mesmo esquema né de antes e a gente sobe mais um andar são dois aí começa o vidro né beleza um de pilar e aí vidro a mesma coisa aqui e aí eu sei alguns de vocês curtem as time lapses outros não né Enquanto eu tô conversando com vocês eu não vou deixar lá time Lapse não a não velho era vidro E aí tá já foi já e agora vamos botar o vidro de novo e aí ó molezinha e aí como são duas camadas a gente vem para a segunda e depois eu vou ter bico em tudo quanto é lugar o problema de você ter muito bico para ficar te dando velocidade o tempo todo é porque o jogo trava né se tiver muito e outra coisa é farme automática quanto mais você tem mais o jogo vai travar e depois do vidro é só uma camada e por enquanto tá sim pode ser que depois eu mude mas acho que a princípio eu vou deixar desse jeito e aí aqui que não era vidro eu coloquei o vidro tá vendo eu não tenho toque de seda vou perder os vidros vem que eu tenho tanto item já acumulado não tem problema de perder vidro não a galera se Deus quiser se der tudo certo aí ó em breve a gente vai tá com Playstation 5 também eu vou tentar trazer GTA assim que lançar eu já ia botar vidro de novo é porque troca muito né de bloco beleza falta esse último aqui para ficar padronizado e é mais fácil né depois você faz o primeiro é só você seguir o padrão nos outros é verdade tá faltando bloco eu não preciso trazer os baús fixos para cá porque eu tô com baú shulker né eu posso ficar com dois ou três baú shulkers que já tem de tudo que eu vou fazer é ele é meio invisível né mas a idéia é essa vidro tingido de branco quartzo a construção toda estilizada tem umas ideias de decoração também na playlist de como fazer em minecraft falei para vocês é tutorial é tudo lá e aí você vai conferindo se tá tudo certo ó porque senão você vai ter um trabalhão violento para poder tirar tudo né e teve uma vez que eu fiz uma construção gigante foi tipo uma biblioteca que nem essa foi na última playlist e aí eu percebi que tava torto eu tive que derrubar praticamente metade da construção e refazer de novo por causa de dois blocos de distância e se você faz no computador é mais tranquilo né deixa eu ver o que vocês estão falando aqui se eu já vi o Herobrine não gostaria de ver nesses mais de 12 mil vídeos só de minecraft são quatro mil e aí eu já teria oportunidade de eu ter visto esse tal desse Herobrine aí mas não vi ainda né e eu acho que o começo tá da hora em E aí